Namastê, quero compartilhar com vocês algumas informações sobre o Yoga Pataka Yoga Pataka é a faixa de meditação ou cinto de yoga ou um tecido utilizado pelos antigos ascetas, yoguins e monges para amarrar o corpo, para permanecer mais tempo na postura sentada para praticar meditação, repetição de mantras e práticas internas por longos períodos de tempo O uso do Yoga Pataka remonta mais de 2 mil anos atrás Atualmente é pouco utilizado na Índia mas foi preservado em regiões como o Nepal E como podemos saber ou ter certeza sobre o uso do Yoga Pataka? A confirmação sobre o uso da faixa de meditação pode ser conferida a partir de esculturas, escrituras e pinturas indianas Algumas das esculturas mais antigas que mostram o Yoga Pataka são encontradas na grande estupa budista de Sanchi em Madhya Pradesh datado de aproximadamente 50 a. 50 d.C. Outras esculturas estão localizadas em Mamalapurã data do século VII d.C. e outra em Elora também datada do século VII d.C. Essas esculturas mostram ascetas praticando austeridades repetição de mantras e algum tipo de prática interna Posteriormente são encontradas muitas pinturas retratando o uso do Yoga Pataka por ioguins, ascetas ou mesmo deidades indianas No caso das deidades essas pinturas tentam indicar a forma iódica ou uma lenda específica que retrata alguma deidade praticando ioga ou alguma disciplina espiritual Há, por exemplo, uma escultura proveniente de Kampur em Lutar Pradesh que mostra Parvati sentada com as pernas cruzadas e o corpo atado por o Yoga Pataka e essa escultura evoca a história purânica em que Parvati realizou intenso ascetismo para conseguir se casar com Shima Há muitas imagens de outros devas pinturas utilizando o Yoga Pataka Tais como Narasimha, Shiva, Kartikeya ou Murugan como é conhecido no sul da Índia Saraswati, entre outros Há muitas pinturas também onde ascetas e ioguins são retratados utilizando o Yoga Pataka Em termos de referências textuais por exemplo, no comentário Bhashya, deviasa ao Yoga Sutra de Patanjali Há referências ao uso do Yoga Pataka No verso em que Patanjali fala sobre postura asana que deve ser estável e confortável O comentário apresenta para este verso uma série de posturas sentadas e entre elas há uma referência ao máximo a postura descrito como Sopashraya que significa com suporte Embora Vyasa não diga o que é exatamente Sopashraya Em comentários posteriores Tais como o Tattwa Vaisharadi de Vachapatis Mishra do século X d.C diz que nesse asana o ioguim utiliza o Yoga Pataka Eis o verso Yoga Pataka Sopashraya A tradução com suporte é utilizar a faixa de yoga E no comentário o Yoga Vártica de Vigyanabikshu do século XVI diz o seguinte Sopashraya Yoga Pataka Yogena Paveshanam Sopashraya é o ato de se sentar por o uso de uma faixa de yoga Há diversas outras referências textuais sobre o uso do Yoga Pataka como Dharma Shasta mas acredito que essas informações que ofereci até aqui já demonstram o uso desse tipo de suporte para as práticas internas do Yoga e como podemos utilizar essa faixa de meditação como vocês viram aí nas imagens que eu adicionei o ioguim senta-se no chão nós podemos também utilizar um bloco de yoga ou uma almofada para sentar com as pernas cruzadas e amarra o corpo com a faixa no nível das costelas flutuantes e por fora nos joelhos essa posição deixa o corpo estável confortável e facilita a permanência por bastante tempo e não prende a circulação sanguínea eu vou demonstrar como amarrar a faixa e mostrar também alguns tipos de faixas para vocês eu quero começar falando sobre as faixas primeiro porque isso facilita caso vocês queiram experimentar eu utilizei venho utilizando experimentando diferentes faixas nos últimos 10 anos uma sugestão inclusive para quem está no sul do país próximo a Uruguai a Argentina são essas faixas para amarrar poncho elas tem cerca de 2 metros e 20 2 metros e 40 1 metro e 80 varia um pouco elas possuem 10 a 12 centímetros de largura o comprimento das faixas precisa ser acima de 1 metro e 80 para ficar confortável a amarração no corpo então vocês podem adquirir essas faixas aqui são bastante macias e já vem prontinhas é fácil conseguir para amarrar poncho existe faixas que vocês podem adquirir na internet vindas do Nepal como essa aqui basta procurar na internet no google é Yoga Belt Nepal só que o detalhe que eu não gosto dessa faixa é a largura ela tem um bom comprimento mais de 2 metros só que ela é muito estreita e machuca um pouco as costelas o ideal são faixas de acima de 7 centímetros 10 12 eu considero perfeita e principalmente se a pessoa estiver acima do peso porque aí marca e aprende um pouco a circulação se a faixa for estreita outra possibilidade para vocês é uma costureira essa aqui é uma faixa que eu ganhei de um aluno ele é lutador professor de judô e ele pediu para a costureira fazer essa faixa de judô mais larga então é um tecido aqui dobrado costurado e que é bem resistente e que facilita também o uso e amarração da postura atualmente eu venho utilizando faixas feitas em tear é a faixa que eu ofereço para os meus alunos que nós oferecemos nos treinamentos de meditação então ela tem mais de 2 metros é feita em tear lá no nordeste com algodão cru algodão natural ela é bem firme isso é importante para sustentar a postura e o tecido não ficar laciando e você acabar saindo então tem que ser uma faixa alguma coisa resistente você pode improvisar experimentar diferentes materiais aí na sua casa mas o ideal na minha opinião é a faixa de poncho ou essas faixas de tear e pode improvisar então fazendo também com tecido com uma costureira então como utilizar essa faixa primeiramente sente-se sob uma almofada um bloco ou diretamente no chão como eu você vai trazer aqui os joelhos bem próximos do peito cruza os pés na frente pode ser esquerda na frente ou direita atrás tanto faz os pés podem estar voltados para frente ou assim um pouco em diagonal preste atenção para não machucar para não ficar desconfortável eu gosto de apoiar as plantas dos pés no chão eu me sinto mais confortável assim a lateral às vezes começa a incomodar então nessa posição localiza aqui as suas costelas flutuantes tem que ficar acima da última costela se ficar muito abaixo fica desconfortável porque machuca aqui a lombar o ideal é aqui no meio das costelas flutuantes então localize suas costelas passe a faixa por trás do seu corpo eu vou virar depois e ficar de lado para vocês verem traz aqui bem próximo do peito os joelhos amarre a faixa pode ser um laço dois nós o que for mais fácil e aí nessa posição a faixa fica aqui no nível dos joelhos não desça na direção das coxas porque também machuca tem que ser bem próximo aqui dos joelhos então amarrou a sua faixa tem que acomodar o corpo na postura basta empurrar os joelhos um pouco para fora e para frente vocês verão que a coluna automaticamente fica alinhada os braços podem ficar apoiados sobre os joelhos com alguma mudra ou por dentro aqui aí você dobra um pouquinho aqui a faixa e apoia os antebraços na faixa ou coloca as suas mãos aqui no chão relaxa as mãos no chão essa faixa facilita permanência por bastante tempo sem prender a circulação é bem confortável e estável a maioria dos alunos que tem dificuldade de permanecer em siddhasana ou padmasana acabam adotando a faixa de meditação ela permite que você permaneça 30 minutos uma hora sem sentir nenhum tipo de desconforto eu vou virar só para vocês observarem aqui a lateral vocês vejam que a faixa está passando aqui na altura das minhas costelas o final das costelas está aqui então está pegando as costelas flutuantes e por fora aqui no joelho a faixa fica paralela ao chão no começo é bom pedir para alguém observar e ajustar porque mesmo a gente fazendo amarração sozinhos às vezes ela fica um pouco mais embaixo ou a gente acaba amarrando aqui por baixo do joelho isso é que machuca também na postura então o ideal é aqui por fora dos joelhos e na altura aqui das costelas flutuantes então é isso eu desejo a vocês uma boa prática uma boa experiência e se vocês tiverem então alguma dúvida sobre a faixa de meditação é só postar aqui suas dúvidas nos comentários desse vídeo boa prática de meditação Legenda por Sônia Ruberti